O prêmio Inovare anunciou nesta terça-feira durante cerimônia em Brasília os ganhadores e homenageados da 18ª edição. O projeto Frida, que é uma atendente virtual da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, desenvolvida pela escrivã Ana Rosa Campos, atuante na cidade de Manhoaçu, venceu o prêmio Inovare 2021 na categoria Justiça e Cidadania. A solenidade de premiação ocorreu em 14 categorias e foi transmitida pelo YouTube com a apresentação direto do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anunciou o chame a Frida. É com muito orgulho e satisfação que tenho a honra de anunciar a iniciativa vencedora na categoria Justiça e Cidadania. Neste ano de 2021, o prêmio Inovare vai para a prática Frida, atendente virtual da Delegacia da Mulher, acolhimento, simplicidade, eficiência e agilidade no atendimento das meninas e mulheres vítimas de violência doméstica. Parabéns a toda a equipe envolvida por esse relevante trabalho, uma iniciativa que salva a vida de meninas e mulheres em situação de violência. É com mecanismos céleres, inteligentes e eficientes de denúncia e de acolhimento dessas vítimas que vamos enfrentar esse mal que, infelizmente, ainda tem índices alarmantes em nosso país. Parabéns. A manifestação do ministro Toffoli foi advogado, é um jurista, mas está focado, muito focado nessa questão. E meus parabéns à prática vencedora. Parabéns para vocês todas pela iniciativa. Bom dia a todas e todos. Estou muito emocionada. Gostaria de deixar os parabéns para a jornalista responsável pelo aplicativo Fogo Cruzado, que eu conheci através do Prêmio Inovare. Admirei muito o trabalho dela. Foi uma honra ser finalista ao lado de uma mulher tão importante quanto ela, que faz um serviço tão relevante. E agradeço muito à Comissão Julgadora do Prêmio Inovare por essa premiação, porque é um projeto que nasceu aqui no interior de Minas, sem nenhum recurso financeiro, só com um celular. E nós estamos conseguindo fazer a diferença aqui para as mulheres da zona rural, para as deficientes físicas, deficientes visuais. E vamos completar o marco de dois anos sem feminicídio, agora no dia 21 de dezembro, numa época típica pela pandemia do Covid, onde os índices de violência doméstica explodiram. Em Manhã Sul, com muita responsabilidade, com muito trabalho, estamos conseguindo zerar os feminicídios. Mais uma vez, obrigada. E obrigada ao STF por colocar essa pauta do fim da violência doméstica como pauta principal do Brasil. Tem que ser um pacto nacional pelo fim desse crime tão bárbaro. Meu muito obrigado em nome do Projeto Frida, em nome da Polícia Civil, mas esse prêmio é para todas as meninas e mulheres que vêm sendo ajudadas pelo nosso trabalho. Muito obrigada. A atendente virtual Frida presta atendimento às mulheres por meio de um chatbot programado no WhatsApp, que acolhe a denúncia, esclarece dúvidas, faz uma avaliação preliminar do risco e aciona a polícia em situações de flagrante, inclusive enviando uma viatura quando a vítima não consegue acionar o 190. A Frida evita deslocamentos desnecessários até a delegacia e a inclusiva, porque recebe solicitações também por áudio em caso de vítimas analfabetas. Desde a implantação, o atendimento vem gerando resultados positivos, comprovados em estatísticas da Delegacia de Polícia Civil de Manhã Sul. Na comarca de Manhã Sul, cidade que recebeu a Frida como projeto piloto, foi obtido um marco histórico, estando há quase dois anos sem feminicídio. Caratinga também já possui a Frida desde o ano de 2020. E assim como Manhã Sul, vem obtendo excelentes resultados junto à Delegacia da Mulher. O número para você chamar a Frida é o 31975954443. Música 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 Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. Participe do Estação Cafés Especiais e descubra os melhores cafés de Caratinga e região. Serão os melhores cafés do 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Dia 11 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, acompanhe a live da premiação no canal do YouTube da Docton TV. 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Realização, Emater Minas. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado.